Hoje eu estou aqui para falar de Sebastião Melo, que eu já conheço há muito tempo. Melo sempre foi um político com olhar voltado para o bem-estar das pessoas. Melo também sabe ouvir, sabe dialogar, respeita opiniões contrárias e tem uma grande capacidade de unir as pessoas. E é disso que Porto Alegre precisa agora, de união para sair da crise gerada pela pandemia. Neste domingo, Vote 15. Tamo junto, Porto Alegre. Tchau.